Para garantir a integridade física do preso, Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 26 anos, assassino confesso de 39 mortes em Goiânia, ele deve ficar isolado em uma cela do núcleo de custódia da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. Antes de ser transferido para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, o assassino confesso de 39 mortes em Goiânia foi ouvido pela neuropsicóloga Cássia Oliveira. Em pouco mais de duas horas, numa sala da Delegacia de Homicídios, a profissional disse que Tiago apresentou um comportamento normal e acessível. Eu utilizei técnicas profundas de personalidade, utilizei o psiquidiagnóstico Rochar e outras técnicas projetivas, entrevistas profundas, duas horas de contato com ele. Doutor, e ele falou abertamente com a senhora? Sim, teve uma entrega muito forte, ele se abriu realmente, ele está bem sem defesas, eu percebi, eu senti uma abertura enorme. Quem também teve contato com o Tiago Henrique foi o psicólogo criminal Leonardo Faria, que ressaltou a importância das análises psicológicas no preso. Ela é importante porque dá para a gente entender se ele realmente tem condições de entender ou não o que ele fez e assim se autodeterminar. Uma outra questão importante também é que se há ou não algum fator biológico que possa estar influenciando para ele estar cometendo esse crime. Então por isso vai ser colocado outros profissionais também, não apenas um psicólogo, mas outros médicos, e talvez até a possibilidade de estar recrutando exames de imagem para estar sabendo como é a formação cerebral dele. Após uma semana preso aqui na sede das delegacias especializadas em Goiânia, o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 26 anos, está sendo agora transferido para o núcleo de custódia da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. A gente vê vários policiais acompanhando a transferência dele, que é o assassino confesso de 39 assassinatos em Goiânia e também região metropolitana. Inclusive agora você percebe o Tiago, ele acaba chutando um colega da imprensa antes de ser transferido. Daqui da sede das delegacias especializadas de Goiânia, onde é grande a presença da imprensa, ele vai ser transferido para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, numa cela do núcleo de custódia.